Todo o balanço patrimonial é formado por contas. São elas que registram os elementos patrimoniais das empresas e os mensuram em moeda, para que você possa conhecer a situação financeira da entidade. Ao final do período contábil, todas as contas que foram movimentadas e possuem saldo serão apresentadas dentro dos grupos do ativo, passivo e patrimônio líquido. Você só entende as demonstrações financeiras se conhecer as contas contábeis que a empresa movimenta. Por exemplo, se a empresa possui dinheiro no caixa, provavelmente você vai encontrar a conta caixa no balanço patrimonial. Se ela possui valores que serão pagos por seus clientes, ela deve ter uma conta de clientes. Se ela possui estoques, prédios, carros, todos esses itens estarão representados no balanço patrimonial por meio das contas. Depois que você possui todas as contas de uma empresa nas suas mãos, você deve classificar nos grupos que formam o balanço patrimonial. Toda essa apresentação deve estar de acordo com a equação da contabilidade, que nos diz que ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Nesse vídeo, nós vamos desafiar o ChatGPT a montar um balanço patrimonial, classificando uma relação de contas que vamos apresentar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, porque aqui nós falamos sobre a linguagem dos negócios, a contabilidade, de maneira fácil e didática. Bom, como você viu aí na introdução, para montar um balanço patrimonial tem que conhecer as contas contábeis. Então aqui no Excel eu tenho várias contas contábeis, com nomenclatura de cada conta e valor. E o que nós vamos fazer é pedir para o ChatGPT montar um balanço patrimonial, separando em ativo, passivo e patrimônio líquido. Todas as contas que a gente tem aqui são contas comuns de qualquer balanço patrimonial, nomenclaturas normais utilizadas tanto para quem estuda quanto para quem trabalha. Mas antes de pedir para ele fazer, nós mesmos vamos apurar, vamos classificar por grupo. Nós queremos saber quanto que vai dar o ativo, o passivo e o PL. Então para facilitar a nossa análise, eu vou selecionar toda essa coluna aqui, vou aqui na aba dados e vou em validação de dados. E agora eu vou montar uma lista, onde a gente, para classificar, fica mais rápido. O que eu vou colocar nessa lista? Os três grupos do balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido. Assim fica fácil de a gente fazer a nossa classificação. Primeira conta então, conta bancos. Bancos é ativo. Conta caixa, conta caixa é ativo. Capital social é patrimônio líquido. Clientes é ativo, contas a receber é ativo. Percebe que aqui a gente tem um prazo para receber, 500 dias. Isso aqui, posteriormente, vai ser o ativo não circulante. Patentes, patentes é dentro do ativo, é um grupo do intangível. Depreciação acumulada é uma redutora do meu ativo, especificamente do meu imobilizado. Então é ativo. Dividendos a pagar, sempre que eu tenho a pagar, sempre que eu tenho uma obrigação, isso aqui é um passivo. Despesas antecipadas. O que é uma despesa antecipada? É uma despesa que eu paguei antecipadamente. Logo, é um direito que eu tenho. Isso aqui é um ativo. Edificações é um ativo dentro do grupo imobilizado. Empréstimos é um passivo. Estoque é um ativo. Financiamentos a pagar em 450 dias. Perceba que esses 450 dias indica que é um passivo não circulante, mas por enquanto vamos só no passivo. Fornecedores é um passivo. Imóveis para aluguel é um ativo. Investimento em coligadas é um ativo também. Lucros acumulados é uma conta que vai lá dentro do PL. Máquinas e equipamentos é um ativo. Marcas é um ativo. Móveis e utensílios é um ativo. Receitas antecipadas. É o caso onde os clientes antecipam o pagamento de uma prestação de serviço ou de uma entrega de mercadoria e posteriormente eu tenho que prestar esse serviço, essa mercadoria. Então eu tenho uma obrigação com meus clientes. Isso fica no meu passivo. Reserva de lucros é uma conta do patrimônio líquido e salários a pagar é uma conta do passivo. Tudo calculado. Agora eu vou nesses três grupos aqui e vou fazer um soma C. Qual que é o intervalo? Essas três colunas. Ponto e vírgula. O critério, tudo que for ativo eu vou somar. E a coluna do valor eu vou somar também. Então eu vou fixar a coluna do valor e vou fixar a tabela toda. Vou dar um Enter. O meu ativo total, então, depois da nossa classificação, é de 280 mil. O nosso passivo, copiando a fórmula aqui para baixo, é de 136,730. E o nosso PL, 143,270. Veja que a soma é igual ao nosso balanço, então, está fechando. A nossa classificação foi feita corretamente. Agora eu vou passar essas contas para o chat GPT e vou pedir para ele montar um balanço. Bom, agora a gente está dentro do chat GPT e vamos configurar para ele nos ajudar a fazer o balanço patrimonial. Então eu vou dar o seguinte comando para que ele possa entender que ele é um especialista em contabilidade ou pelo menos sabe um pouco de contabilidade básica para fechar um balanço. Olha o comando que eu dei. Você é um estudante de contabilidade que fez o curso Contabilidade Animada do G Coelho e possui os conhecimentos básicos de contabilidade. Entendido? Entendido, estou pronto para ajudar com as suas dúvidas e tarefas de contabilidade. Como posso ajudar hoje? Se você não conhece o nosso curso Contabilidade Animada, eu estou deixando no link na descrição e um vídeo que te apresenta como que ele funciona. É para quem está começando a estudar contabilidade. Às vezes você tem um professor que não te ajuda, você pega rastro da matéria, não gosta já de cara. Então eu te apresento os conceitos iniciais, ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, custo e despesa. O que é o patrimônio, o que são contas contábeis, como que elas são classificadas. Até o método das partidas dobradas e a apuração do resultado de exercício. Tudo isso com animações e um monte de exercícios para você exercitar. O preço é bem baratinho. É justamente para que você não desista da contabilidade e passe por essa fase da contabilidade inicial. E aí pode acompanhar o nosso conteúdo aqui do canal. Quando a gente falar de contabilidade avançada, análise das demonstrações financeiras. Fica a dica aí para você dar uma olhada no nosso curso Contabilidade Animada. Agora eu vou dar o comando para ele fazer a classificação das nossas contas em ativo, passivo e PL. Respire fundo. Com base nas contas contábeis apresentadas abaixo, monte um balanço patrimonial em uma tabela. Classificando as contas em ativo, passivo e PL. Coloque as contas do ativo de um lado, passivo e PL do outro. Apresentando a subdivisão entre esses grupos. Não leva em consideração ativo circulante e não circulante. Estamos pedindo para ele fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos para classificar. Vamos ver o que ele nos responde. Muito bem, ele finalizou aqui. Apresentou os saldos R$ 279,500 para o ativo, R$ 279,500 para o passivo. E nos disse que a depreciação acumulada é uma conta redutora, por isso está subtraindo total. Ok. Receitas antecipadas e despesas antecipadas não foram incluídas, pois a descrição inicial não as categoriza claramente. Ou seja, ele ficou em dúvida e deixou de fora. Mas é uma transação bem comum, né? Quando a gente recebe adiantamento de clientes, talvez ele classificasse da maneira correta, mas receitas antecipadas ele não conseguiu entender. E despesas antecipadas, por exemplo, um seguro, né? Quando a gente paga o seguro o ano todo, é uma despesa que eu já paguei antecipadamente e aí por competência eu vou usufruindo desse direito que eu paguei. Então ele apresenta um probleminha e tem mais um problema que eu vejo que ele está apresentando recorrentemente. Eu vou jogar esses saldos aqui para o Excel. Se a gente tirar o valor da despesa antecipada e da receita antecipada, não era para fechar o nosso ativo e passivo como ele está fechando aqui. Ou seja, o chat GPT está martelando o balanço patrimonial. Então tem que ficar bem ligado. Deixa eu mostrar isso para você no Excel. Eu estou no Excel com o resultado que ele me deu e eu vou refazer a soma aqui. Eu vou simplesmente somar no Excel toda a coluna do ativo, que nos dá 279,200, diferente do 279,500 que ele nos apresentou. E a coluna do passivo aqui nos apresenta um saldo de 260. Totalmente diferente do que ele nos apresentou. Isso porque se eu acrescentar aqui no ativo a despesa antecipada de 800 que ele deixou de fora e se eu acrescentar os 20 mil de receita antecipada que ele também deixou de fora, aí fecha o nosso total. Veja que ele está martelando o balanço patrimonial cara de pau chat GPT. Vamos voltar lá a falar com ele para explicar aonde são classificadas essas contas. Classifique a receita antecipada como passivo e a despesa antecipada como ativo e refaça a planilha. Por favor. Vamos ver se agora com essa nova instrução ele consegue nos apresentar o nosso balanço igual o que a gente classificou com os nossos conhecimentos. Agora sim, ele classificou corretamente receita e despesa antecipada, nos apresentou o total do ativo e total de passivo 280 mil e todas as contas que ele classificou seguiram o mesmo raciocínio que a gente utilizou no Excel. Dá para ver que ele não é um expert em contabilidade, né? Ele tem algumas falhas, principalmente na interpretação das contas e esse somatório das contas está acontecendo recorrentemente, eu vou procurar mais sobre. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, a gente vai seguir dando instruções, vendo o que ele é capaz de fazer com a ciência contábil. Agora vamos começar com demonstração financeira, vamos pedir para ele calcular indicador. Se você gosta desse assunto, deixa o like, deixa no comentário para eu saber que eu devo continuar produzindo esses conteúdos. A gente já fez débito e crédito no chat GPT, está aparecendo aqui do lado. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Na sequência vão aparecer outros vídeos que podem te ajudar. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido e nos vemos no próximo. Abraço!